Senhor presidente, Aníbal dos Anjos, mais uma vez eu gostaria de registrar a presença do superintendente Sérgio Jarnordoli, o seu assessor jurídico, o senhor Adalberto, que se faz presente, mas especialmente, parabenizar o governo do Estado, o governador Paulo Artunga e sua equipe, por essa importante ação. Nos próximos dias, a Serra, através da Associação dos Empresários da Serra, uma entidade respeitada e com relevante serviço prestado, a cidade fará um de seus canegues, um encontro, para que o governo possa, já com a matéria aprovada, apresentar os detalhes, a proposta, o projeto aprovado, e iniciar imediatamente a comercialização desses imóveis lá no Cercado da Pedra, o da Serra chama Cercado da Pedra, que fica ali nas mediações da Forte e Leve, na divisa com a Forte e Leve, já tudo pavimentado, tudo preparado, tudo pronto para poder receber as empresas, assim como o de Vila Velha, e aí pode falar muito mais os deputados que moram lá, que conhecem a realidade, mas que têm uma vocação, o de Vila Velha, para o setor de confecções. A Serra terá, o da Serra, uma abrangência muito maior. E um dos pontos, deputado Anivaldo, que eu entendo como muito positivo, é a organização, a acomodação das empresas. Através desse empreendimento, você pode tirar aquele empreendedor, aquele pequeno empresário que está lutando dia a dia, mas instalado em uma área que não é, muitas delas, área residencial, e algumas vezes, sem a estrutura necessária, e até mesmo, cumprindo, fazendo as suas atividades, sem o cumprimento devidamente das providências ambientais, por exemplo. Então, naquilo que você conversa, dá possibilidade, você o leva para um centro empresarial, você resolve as questões ambientais, de infraestrutura, de iluminação pública, e ele vai poder participar ali de um consórcio, onde muitas empresas vão estar instaladas, e uma prestando serviço para o outro, em uma verdadeira união de forças para o desenvolvimento da Serra, e no caso aqui de Vila Velha. Então, é motivo de comemoração. Eu me sinto realizado em votar essa matéria, em ter participado dos debates, de dar a minha humilde contribuição, de dar o meu voto de confiança, para que esses sonhos se transformassem em realidade, porque a Serra é uma cidade com um setor de serviço muito forte, com um setor de metal mecânica muito forte, com um setor de rochas ornamentais muito forte, e que certamente comemora essa iniciativa. Parabéns mais uma vez ao governador Paulo Artung, e à sua equipe, e a todos, todos os atores políticos, todos os atores gestores, todos que participaram, desde o início da formação, da idealização do Cercado da Pedra, até esse momento em que a Assembleia dá o último passo para a realização desse sonho. Tenho dito, eu devolvo a palavra ao meu amigo deputado Enival dos Anjos.